Olhe nos meus olhos, diga por favor Diga eu aceito ser o seu amor Tanto que sonhei com esse momento Namora comigo Pegue minha mão e sinta a emoção Está acelerado o meu coração Estou tão ansiosa pra te ouvir falar Que quer namorar comigo Montei um repertório de palavras lindas Para impressionar o seu coração Mas nada adiantou, nada funcionou Ao vivo não é tão fácil não A minha fala é simples mas é verdadeira Recheada de paixão Você quer namorar comigo Sim ou não? Confesso que não preparei meu coração Pra ouvir você dizer que não me aceito é tão Mas por te amar eu quero é te respeitar Seja lá qual for a sua decisão O que eu sinto está além de uma paixão Consertei o meu amor debaixo de oração Só Deus sabe o quanto orei pra te ouvir dizer Baby eu amo você Baby eu amo você Namora comigo Pegue minha mão e sinta a emoção Está acelerado o meu coração Estou tão ansiosa pra te ouvir falar Que quer namorar comigo Montei um repertório de palavras lindas Para impressionar o seu coração Mas nada adiantou, nada funcionou Ao vivo não é tão fácil não A minha fala é simples mas é verdadeira Recheada de paixão Você quer namorar comigo Você quer namorar comigo Você quer namorar comigo Sim ou não? Confesso que não preparei meu coração Pra ouvir você dizer que não me aceita não Mas por te amar eu quero é te respeitar Seja lá qual for a sua decisão O que eu sinto está além de uma paixão Consertei o meu amor debaixo de oração Só Deus sabe o quanto adorei pra te ouvir dizer Baby eu amo você Confesso que não preparei meu coração Pra ouvir você dizer que não me aceita não Mas por te amar eu quero é te respeitar Seja lá qual for a sua decisão O que eu sinto está além de uma paixão Consertei o meu amor debaixo de oração Só Deus sabe o quanto adorei pra te ouvir dizer Baby eu amo você Mas por te amar eu quero é te respeitar Mas por te amar eu quero é te respeitar Seja lá qual for a sua decisão O que eu sinto está além de uma paixão Consertei o meu amor debaixo de oração Só Deus sabe o quanto adorei pra te ouvir dizer Baby eu amo você Mas por te amar eu quero é te ver Obrigado.